É lindo meu sol sempre a brilhar O desejo do meu peito é te encontrar Como os pássaros que cantam no jardim É lindo ter você perto de mim Quantas vezes eu chorei por não te ver Meu amor, como posso te esquecer Não esqueça que eu te dei meu coração Minha princesa, você foi minha ilusão É lindo meu sol sempre a brilhar O desejo do meu peito é te encontrar Como os pássaros que cantam no jardim É lindo ter você perto de mim Quantas vezes eu chorei por não te ver Meu amor, como posso te esquecer Não esqueça que eu te dei meu coração Minha princesa, você foi minha ilusão Não esqueça que eu te dei meu coração Minha princesa, você foi minha ilusão Não esqueça que eu te dei meu coração Minha princesa, você foi minha ilusão Não esqueça que eu te dei meu coração Minha princesa, você foi minha ilusão Não esqueça que eu te dei meu coração Minha princesa, você foi minha ilusão Minha princesa, você foi minha ilusão